Daniel, hoje você apresentou o lançamento dessa nova entidade trabalhando pela Banda Larga no Brasil. Como é que a Aliança vai funcionar? O que vocês pretendem com esse trabalho? Bem, a Aliança foi uma iniciativa aí da indústria de infraestrutura, dos produtores de conteúdo, para que a gente possa agora, nesse novo momento que o Brasil vive, com uma nova legislação, com a iminência de novas tecnologias disruptivas, como o próprio 5G, a gente fazer com que a penetração da Banda Larga, da infraestrutura de telecomunicações, possa ser efetivada, colocada em prática e fazer com que o Brasil não tenha aí uma diferença muito grande de países que hoje já tem uma infraestrutura já implementada. Criar um ambiente, um fórum de boas ideias, de cooperações internacionais, Esse é o objetivo da Aliança, de fazer com que a gente também fortaleça e se comunique com o setor público, principalmente, da necessidade de infraestrutura. A premissa básica de telecomunicações e de tecnologia tem infraestrutura, e a infraestrutura ela suporta qualquer tecnologia, mas sem infraestrutura nenhuma tecnologia é possível. E a Aliança vai buscar fazer essa interlocução, fazer esse debate, ser um fórum, um ambiente adequado para boas ideias e, de alguma forma, contribuir com o país. E ele pergunta isso também. Existe, então, o objetivo de conseguir criar um canal para levar ao poder público, medidas, sugestões, enfim, alguma coisa que você já possa antecipar que esteja na pauta da hora para o setor de infraestrutura? Não, nós já temos uma agenda que está sendo construída, mas o objetivo é esse, porque fora do setor de TICs, as pessoas conhecem muito pouco. As pessoas têm o celular, mas não sabem que por trás disso existe uma infraestrutura enorme, gigante. Então, nós queremos levar o conhecimento do setor público, do Congresso Nacional, da importância da infraestrutura. Sem essa infraestrutura, nós não vamos conseguir ter o avanço necessário. Nós estamos vivendo em uma nova economia digital no mundo todo e o Brasil precisa estar conectado, usando um linguajar bem típico, para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, nós temos uma agenda, nós temos uma reforma tributária, por exemplo, que está sendo discutida e não existe hoje discussão de reforma tributária sem pensar na economia digital. Então, essa também já é uma das primeiras agendas da Aliança. da Aliança. Obrigado.